Muito bem, vamos agora falar com ele, ele que é o âncora do Jornal da Manhã, Tiago Berrach, que é grande, e vai ser o nosso top da TV, que vem aí, a TV que vem aí, reformando, estão quebrando o prédio inteiro, está parecendo lá Israel, estão derrubando de coisa, impressionante né bicho, impressionante né, quebrou tudo lá, está quebrando, não, você foi lá? Eu não fui ainda, estão fazendo estúdios aqui, estúdios, em obras, obras, eu me senti feliz aqui no meio do tiroteio viu, entre a minha esquerda e a minha direita, o tiroteio aqui, o Vila e o, mas não tem nenhuma briga com isso né, Tiago Berrach, o que que foi o Delário, o que que você está rindo aí, fazendo escândalo, é o Vandão, vai lá no teu programa que o convidado nem aparece, você está sabendo que eu virei o bombeiro do escândalo, é eu vi, eu vi, Eu estou usando a pele desses caras, é um podcast que nunca vai o convidar, vai ficar lá os três, só pra pra mim lá, ficar fazendo mímica, os três mosqueteiros lá, deixa eu falar agora, é Tiago Berrach aqui, ele que está revezando com o Brown, para trazer o resumo de notícias, a Calina volta, a Calina volta, segunda-feira da TV, quando começa a TV? Olha, eu espero que no meio do ano né, junho, julho, precisa ficar pronto o novo estúdio né, 24 horas, não vou dormir mais, nós também vamos estar lá, vai ser Emílio Churita Show, estarei acompanhando, vai ser Emílio Churita, eu sei quem que vai comigo, Emílio Churita, vai sozinho, chegou o momento de você brilhar, você tem que ter um talco sozinho né, é lógico, vai ser Emílio Churita, fica mais de cara na rebarba, Emílio Bial, o que você acha, eu acho, tipo Bial, você tem competência para, não, fazer Larry King, estilo Larry King, eu e Zuzu, Zuzu e eu, boa, pode ser, boa, eu e Zuzu, Zuzu, Zuzurita, Zuzu Show, Zuzu Show, Pazuzu Show, vai ter, vai ter que aguentar, primeiro é o Pazuzu, para de vez em quando, toma banho, a gente toma um uísque, Jerry King, o que você acha, um programa só seu, de entrevista, não, Zuzu Show, Zuzu e King, nós dois, você aposta na dupla, Tiagão, eu aposto, claro, eu sou fã de vocês, você sabe, então vamos lá, a gente vai tomar um uísque e vai fazer entrevistas inimagináveis, aí não tem que aguentar o gordão, falando de show pra caramba, é a se pensar, vamos pensar né, vamos pensar, claro, eu darei audiência, O Alba, novos formatos, o Alba tem, faz externo, o podcast do Alba também, sensacional, ontem foi Daniel Zucke, Zuzu foi lá, quando vai entrar? No Linhagem Geek, provavelmente na outra semana, 2023, e a gente vai divulgar, vou colocar aqui o teaser, e tenho prazer de dizer que o Beto Salada está presente, maravilhoso, muito bem, todos já falaram, então vamos deixar o Tiago falar, sem ter opção, pode ser ou não? Por mim, então beleza. Bom, vocês falaram sobre o Pazuello, né, a expectativa do depoimento do próximo dia 19, mas vai ser uma batalha jurídica até a próxima quarta-feira de manhã, certamente, porque a Advocacia Geral da União ingressou no Supremo, pra que ele possa permanecer em silêncio na CPI, pra não sofrer ameaças, então essa é a estratégia da defesa dele, mas aquela história, né, Emílio, se ele não deve nada, vai a CPI e fala, não tem o que fazer, não tem como escapar, inclusive nessa semana houve uma discussão que ele poderia não depor como testemunha, mas sim como um acusado, mas enfim, formalmente ele não tem acusação contra ele, e de qualquer forma, na quarta-feira, dia 19, teremos audiência com o Eduardo Pazuello, e a grande dúvida é saber se ele vai falar ou não vai falar, pode ser que haja também uma questão seletiva, ele pode falar algumas coisas e outras ele pode ser que se recuse a falar, mas de qualquer forma, só o tempo vai dizer, porque até quarta-feira... É um gancho pra audiência. É um gancho pra audiência, vamos acompanhar, estaremos esperando... É um gancho, vamos segurar pro próximo capítulo. Agora, a possibilidade dele não ir, aí eu acho difícil, a não ser que ele alegue algum outro problema, como ele já alegou da outra vez, dizendo que teve contato com outras duas pessoas, mas o fato é que ele vem sendo treinado nesses últimos dias, né, por alguns assessores e alguns outros especialistas, pra que ele possa responder as perguntas na CPI, mas, ao que tudo indica, dependendo do Supremo, pode ser que ele ganhe uma decisão aí em favor dele, pra que ele fique calado na CPI. Chama a quinta emenda. Chama a quinta emenda, é isso aí. Muito bem, o que mais, Brown? Temos vacinas, né, a história, o Butantan entregou hoje um milhão de doses a Coronavac, que, no entanto, a partir de agora, a fabricação da vacina, que depende do IFA, que é o ingrediente ativo, que vem da China, principalmente, o Butantan está interrompendo, nesse momento, a produção das vacinas. A Fiocruz também está dizendo que, na semana que vem, deve interromper também. E há uma guerra de discussões, do ponto de vista diplomático, pra que haja a liberação por parte da China. Inclusive, o diretor do Butantan de Mascovas falou hoje com o embaixador do Brasil na China, falou com representantes do governo da China, pra que o IFA chegue. Porque o Brasil, já que todo mundo sabe, o Brasil não tem capacidade ainda de fazer uma produção interna aqui das vacinas. Tem essa vacina do Butantan, a específica, que o Butantan vai produzir aqui mesmo no Brasil, e eles estão pedindo autorização da Anvisa pra começar os testes com essa vacina específica, a vacina 100% brasileira do Butantan. Agora, o que a gente vem acompanhando também, a gente está falando de vacinação, aí está uma bagunça, né, sobre essa história da vacinação de pessoas que têm comorbidades. Tem cidades aqui da Grande São Paulo que não aceitam algumas receitas, outras cidades aceitam. Então, há uma bagunça muito grande de pessoas que estão indo em postos de saúde e não estão sendo vacinadas, mas, às vezes, a pessoa com o mesmo documento vai numa outra cidade ou num outro posto e aceita. Então, é preciso afinar esse discurso pra saber o que pode, o que não pode, o que documento tem que levar. Tem muita gente indo aos postos de saúde, procurando profissionais, e falar, olha, eu tenho diabetes, o que eu preciso trazer aqui pra que eu consiga ser vacinado? Então, isso vai causar um problema. É um problema, porque você tem documento e essa coisa. A gente sabe que no Brasil, qualquer um arruma uma receita de qualquer jeito. Então, precisa saber o que vai aceitar e qual vai ser o critério pra que essas pessoas possam ser imunizadas. Então, é difícil. E, ó, na próxima terça, teremos... E não tem isso aí, Tiago? O que? O cara não sabe? A comorbidade é o que que ele fala? É, então... Simplesmente comorbidade, com a gravidade, né? Olha, tem uma lista enorme, ó. O governo do estado afirma que vai seguir os critérios de comorbidade que foram definidos pelo Ministério da Saúde. Insuficiência cardíaca, problemas de cardiopatia, cardiopatia hipertensiva. Temos síndrome coronariana, micropatias, doenças da horta, arritmia cardíaca, diabetes, é uma diabetes específica aqui, pneumopatias, anemia falciforme, obesidade mórbida. Então, a pessoa precisa tentar procurar primeiro o posto de saúde e dizer, olha, eu tenho isso, isso e aquilo. O que que eu faço? Eu preciso do quê? De uma receita de medicamento? Preciso de um atestado médico dizendo que eu tenho isso daqui? Aí eles vão te informar o que você precisa pra conseguir ser vacinado. Ainda tá numa fase aqui, no caso aqui de São Paulo, né? Pessoas de 55 a 59 anos com comorbidade. Isso já é uma previsão mais pra frente, também de pessoas de 50 a 54 anos. Dia 14 de maio tem aqui a data, né? Que nós já tivemos. Na segunda-feira, nessa segunda agora, começou a vacinação para as pessoas com síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em diálise. E de 18 a 59 anos também começaram a ser vacinados pra quem tem problemas, pessoas que estão nesse critério. Então, é importante pesquisar bem e saber o que vai levar. Pra não perder tempo. Pra não perder tempo na fila. É isso aí. É isso. O que mais? Que informação, hein, Brown? Boa. O Brown, desculpa, Thiago. Que informação. É importante, né? É importante. Você tem tudo aí, hein? Não, aqui é uma colinha aqui pra me ajudar, né? Pessoas com deficiência permanente. Eu achei que eu ia te pegar agora. Ah, não, mas eu tô aqui. E falar das comorbidades. Eu falei, agora eu vou pegar ele. O cara mande. O cara já puxou ali, ó. É, aqui tem que se precaver. Então, é isso. Em relação a algumas outras, ou setores em relação, por exemplo, a funcionários do metrô, CPTM. E tem uma grande discussão que a gente vem fazendo aqui na Jovem Pan sobre o homeschooling. Certo. Homeschooling, porque o governo federal quer regulamentar isso. Isso está no âmbito do Congresso Nacional. Já foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado. A discussão é feita no Senado. Inclusive, hoje, eu estava acompanhando até agora há pouco uma audiência pública no Senado em relação ao homeschooling, que é o ensino dentro de casa. Não é o ensino que você tem em remoto, que você entra na internet e acompanha a escola. Tem o professor. É o professor presente. Existe pai que pode dar aula para o filho. Nos Estados Unidos é muito comum. Como é que comprova a capacidade pedagógica de um pai? É, exatamente. Precisa saber. Ele tem que ter alguma formação. Ele precisa ser atrelado a algum tipo de escola para poder dar aula para o filho. Até porque, se ele não souber, o ônus é dele e da criança. Claro, claro, claro. Mas, assim, a grande discussão é o governo federal está apostando nisso para que as pessoas possam também estudar na escola. E os educadores, que são contrários a isso, dizem que o ambiente de interação na escola é fundamental, né? Você precisa ter contato com os alunos, brincar com os alunos, ter conversa com as crianças. Mas o fato é o seguinte, aqui no Brasil são pouquíssimos os alunos que têm a possibilidade de estudar em casa. O Supremo já decidiu que isso é possível, né? Isso é possível. Você pode ter a aula dentro de casa, mas é preciso que o Congresso regulamente. Isso não está regulamentado ainda. Então, é uma questão importante e é um debate polêmico, né? Será que vale ou não vale? Até aqui um debate aqui no Pânico é interessante que vocês façam com o educador, alguma coisa Eu acho que devia ser joga no Google. Joga no Google. Você aprende no Google. Que não joga nas contas ou trabalha em YouTube. E tem a outra distinção, que são as escolas charters, né? Que você gasta por aluno uma quantia. Então, uma ideia assim, tá bom, você vai ter tanto de dinheiro, você pode gastar nessa escola, naquela, em qualquer outra. E aí você cria uma competição. É uma proposta que tem correntes dos dois lados. Não, tem gente que fala que... O cara que abriu o mercado. Você estudou no EPG? EPG? Escola... Estadual? Não. Não, escola particular? Escola particular. Colégio Bandeirante. Menininho privilégio. Colégio Bandeirante. Dante Alighieri. Na sua época era boa a escola pública. Colégio Bandeirante. A minha era boa. Não foi no graded. Não foi no graded. Escola municipal de primeiro grau, Eurico Gaspar Dutra. Ela estudou Cleóbulo, Amazonas Duarte. Sim, não. Grande Cleóbulo. Eurico Gaspar Dutra, o presidente do Brasil. Exatamente. Você sabe que ano? Ah, mas não sei. Não sabe, não sabe que ano tem sete. E depois fui pro Conde José Vicente de Azevedo. Tá vendo? Colegial. E olha o que se tornou. Aí, o que virou. Sim. Olha o que virou. Virou o marismo do bom, meu. Eu vou fazer viada. Mas o ensino é uma coisa importante. Mas depende sempre da... Do mestre também. Não, depende sempre da individualidade. E do interesse. Do interesse, da vontade, da curiosidade. Mas não tem como não conhecer o mestre, o professor. Aliás, faço aqui a homenagem para os professores. E digo uma coisa. Você vê como é curioso, né? Pois eu faço. O professor, você sempre lembra da matéria do professor que você mais gostou. Ah, é verdade. Incrível isso, né? Aquele que cativa. Geografia. Professor Vila, homenagem. Exatamente. Historiador, né? Sabe muito mais do que todos aqui na mesa. Juntando todos na meio Vila. Professor Sammy. O Sammy é professor. Nossa homenagem a todos os professores. Principalmente na aula online, que tem uma psicologia. Principalmente quem dá aula para criança, né? Exato. Professora Fabiola, matemática. Ela era linda. Que isso? O Zuzu aguentaria fazer o homeschooling com o Tigelinha? É muito difícil, cara. Por isso que eu estava enaltecendo os professores. O Tigelinha é difícil com o Gui. Mas aí eu vi a professora... Qual o nome da sua professora que você lembra? Eu lembro de Dona Ernestina. O seu pronome é bravo, hein? Roxane. A Régua. Ajoelhava no milho. Sério? Morá. Porque era no colégio judaico. Morá é professora. Morá Roxane, de geografia. Um beijo para ela. Moré Francisco. Eu lembro de Dona Esmeralda. Moré. Dona Sônia. Morá. E o grande Miguel Abeledo. Miguel Abeledo. Muito bem. Então a nossa homenagem aos professores aí que estão aí nesse momento também meio... E lógico, a todos os alunos também. E a molecada que vai para a aula e tem que estudar mesmo. A gente estava falando do ex-presidente Dutra. Foi ele que proibiu os jogos de azar aqui no Brasil. Sim. Em meados dos anos 40. Isso. 47. E ele era o presidente do Brasil na época da Copa de 50. Veja só. Olha aí. O Dutra. Eurico Gaspar. Depois o Getúlio ganhou e voltou ao poder. Mas dessa vez eleito pelo povo. Exatamente. Belo historiador você também. Exatamente. Sim. Que é a república... A república nó. A república nó. É a república populista que eles chamavam. Sim. Depois dos anos... O Getúlio foi deposto em 45. Sim. Ele ficou de 30 a 45. Aí foi deposto. Aí veio Dutra. E ficou até 1950. Aí teve eleição em 50. O Getúlio assumiu. E depois se suicidou. Suicidou. Em 24 de agosto de 54. Exatamente. Por onde anda? Por onde anda? O Getúlio era um cara meio deprimido, né? Ele era um cara meio fechado, né? Introspectivo. Tem uma trilogia muito boa do Lila Neto. São três livros da história do Getúlio. Trilogia. São bons livros. Getúlio foi um ditador? Ah, ele... Assim, é uma figura híbrida. Ele foi ditador, né? Porque o Brasil viveu a ditadura do Estado Novo. Tinha perseguição política e tal. Mas ele teve o momento dele em que ele esteve numa democracia presidindo o Brasil. Então, ele é uma figura híbrida. Ele tem várias figuras em uma pessoa só. Veja só. É interessante, né? Mas não deixa de ser um ditador. Sem dúvida. Igual atual. Muito bem. Então, temos aqui o Tiago. Deu uma aula agora. Sim, disse. Tiago. A história de escritura. Falando da minha escola. Aqui o livro dele. Uma leitura bacana para você. Dê um livrinho de presente aí, ó. Brasil é tri para quem gosta de futebol. E o Sam e a B. Coringão tomou de quatro. Ixi, tomou de quatro. Coringão tomou de quatro aí. Mas você tem a lembrança ou... Uma pessoa que te mandou um beijo. Ela é uma grande fã do Pânico. É a filha do Félix. Ô, Félix. É a filha do Félix. Peraí, bicho. Ele tá falando. É o mais difícil, assim. A filha do Félix, a Patrícia, venerando. Ela é uma fã do Pânico. Que é do Félix. E ela, obviamente, ela é sempre muito atenciosa. E ela lê o livro e eu tive o retorno dela. Um retorno muito bom. Ela gostou muito. Félix era do goleiro. Muita gente fala mal do Félix. Félix, Carlos Alberto, Brito e Piazza. Por onde anda Piazza? Jairzinho. O Brito. O Brito. Jairzinho, o Simão Brito. Quando deram o cartão, ele comeu o cartão. Ele comeu, tirou o cartão da mão do juiz e comeu o cartão. Ele foi o jogador com o melhor preparo físico da Copa de 70. Veja só. E o furacão Jairzinho. Por onde anda Jairzinho sem imitação? Sem imitação. Momento sério histórico aqui. O cara tá dando uma aula de história. É difícil, viu? Nossa, desculpa, meu. Muito bem. Então, um abraço. Como é a sua manzana? Patrícia, venerando. Patrícia. Félix, grande goleiro. Patrícia, venerando. Essa seleção aqui é a seleção bacana. É isso aí. Então, tá aqui o livro do Tiago pra você. Muito rico. Tem fotos. Tem... Maravilhoso. Muito bacana. Muito ilustrado. E tem uma história bacana. Tudo que você tem da Copa do Mundo de 1970 no México. O Brasil é tri. Tiago Berrach. E brevemente, 58. 58. 58. 58. Ano que vem, se Deus quiser. Boa. Boa. Valeu, gente. Valeu, Tiagão. Valeu, Tiagão. Tiago tá aqui na Jovem Pan. Tiagones. E vai ser o nosso âncora top. Sim. 24 horas.